Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro, apresentação Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. E hoje eu estou aqui muito, muito bem acompanhado como sempre, porque eu nunca estou mal acompanhado. Até a Sheila está do meu lado aqui, quem quiser conhecer a Sheila, a Sheila não corre, corre para a câmera. Quem tem curiosidade, quem sempre quis conhecer a famosa Sheila, chegou a hora, é ela. Sheila, ela não está nem aguentando de vergonha. Sheila, quer falar alguma coisa aqui, Sheila? Dá um oi, um oi, só um oi. Fala, pode ser só o pessoal. Oi, boa tarde a todos os ouvintes. Liguem, estou esperando. Está vendo? Depois ela reclama, ela fala que eu mando ficar ligando para ela. Então, já apresentei a Sheila para vocês, que está no telefone. O telefone dela é o seguinte, 3386-1400. Ela está ansiosíssima por muitas ligações. E à minha direita, junto aqui da Sheila, está a Rosi Vargas, que eu estava te chamando de Rosi Campos. Eu não sei de onde que veio o Campos, mas é Vargas. Tem atriz, né? Seja muito bem-vinda, Rosi. Muito obrigada, é um imenso prazer estar aqui na rádio, contribuindo de alguma forma. A minha esquerda, ele que já é muito famoso, eu estava, aliás, eu estava atendendo uma paciente. Vou te falar isso, mas não é para ela, é um elogio. Ela chegou para mim com um CD da década de não sei quando era. Ele falou assim, olha aqui, eu tenho esse CD aqui da Rádio Rio de Janeiro, um programa Debate na Rio, com Gerson Monteiro, Sérgio Breves. Eu falei assim, gente, isso é uma raridade. Tu já está aqui há quantos anos, Sérgio Breves? 20, acho que 25. Então, olha só. 24 para 25 anos. Sérgio Breves, a história da Rádio Rio de Janeiro, patrimônio tombado já. Meio tombado também. Meio tombado, né? Aí eu falei assim, poxa, que legal, ela tem esse CD, um debate na Rio de Você, com Gerson, acho que com a Nádia. Eu estou até pensando em fazer uma oferta, aquilo ali é uma raridade para ela. Muito legal. Então, seja bem-vindo, Sérgio Breves. E nós, o tema hoje é sobre pré-adolescência e adolescência. E tem escondidinha aqui no estúdio. Quem é essa moça aí, que está aí aqui no estúdio? É a nossa adolescente mais nova. Qual o nome dela? Dona Sofia. Dona Sofia está aqui fiscalizando tudo o que será dito pela sua mãe, a Rosi Vargas, e pelo seu pai, Sérgio Breves. Então, vocês tomem muito cuidado com o que vão falar. Pois é. O tema que nós vamos tratar é esse aí que você está ouvindo. A dificuldade, né? Uma matéria que a gente está trazendo do Globo, dos pais em impor limites durante a adolescência e a pré-adolescência. Por que é tão difícil lidar com o jovem nessa fase da vida? Por que os pais têm tantas e tantas... Quantas pessoas vão para o consultório porque não sabem como resolver esse problema? Exatamente. Sérgio, como psicólogo, eu também recebo muitos pais que vêm me perguntar o que eu faço com o meu filho. Mas você vem perguntar para mim. Mas enfim, a gente às vezes vai entender que o problema começa bem lá atrás e não propriamente ali naquele momento em que eles identificaram alguma situação que eles não conseguem controlar. Então, você pode ligar, pode participar. O telefone que eu já falei, a Xelinha, já está lá a poste. 3386-1400. 3386-1400. O WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto no telefone 984867633. 984867633. Mas só mensagem de texto, tá bom? Não esqueçam disso. Você também pode participar do programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriedejaneiro.am.br. Então, você vai lá no site, lá quando você entrar, você vai em menu. Lá no menu você pode ver, veja ao vivo, tem a opção veja ao vivo e a opção ouça ao vivo. Se você estiver no computador, aquele computador antigo de mesa, tem como ver, veja ao vivo. Tem as câmeras aqui, que você vai poder ver os estúdios. Se você estiver no seu celular, o smartphone ou o tablet, você vai na opção ouça ao vivo. Aí não precisa mais de aplicativo. Você pode ouvir a rádio de qualquer lugar do mundo sem precisar de nenhum aplicativo. É só entrar no site e os seus problemas acabaram. Entendeu? Vamos ler aqui a matéria que a gente trouxe, né? A matéria que foi publicada no portal O Globo. O título dela é o seguinte. Como colocar limites durante a pré-adolescência. Então, preste bastante atenção aí, Sofia, que a sua situação vai começar a complicar hoje. A matéria é assinada pela jornalista Daniela Toffoli. Diz o seguinte. Você nunca teve dificuldade para impor limites no seu filho? Até que a pré-adolescência chega e com ela um milhão de questionamentos. Não basta dizer qual é a regra e a consequência caso ela não seja cumprida. Tem que explicar os motivos, quase sempre dezenas de vezes. Dá vontade de apelar para o bom e velho clichê. Quem manda aqui sou eu. É assim que funciona? Olha, em determinados momentos você não precisa usar essa frase. Mas esse sentido às vezes é necessário. Não é? Se vai ser assim, porque você não está em condições de avaliar aquilo que nós estamos vendo, ou que eu estou vendo, se ainda não tem vivência, porque essa crise que surge é uma busca de identidade. Essa confusão é a busca da identidade. Então, tem momentos, Eduardo, que você vai ter que se colocar... Então, essa frase ainda funciona, ainda é necessária. Ainda é necessária. Em determinados momentos é necessária. Há muitos anos eu recebi, há muitos anos, uns três, quatro anos, eu recebi uma dessas coisas escritas, uma dessas páginas escritas, dizendo assim, estão faltando mães mais. Ou seja, uma mãe que é mauzinha, porque é ela que dá o remédio, é ela que põe para dormir, é ela que... Então, estão faltando mães mais. Porque a questão do limite, às vezes, é necessário. E numa boa parte de vezes. Quando não se entende, quando não se chega a uma conclusão, aí é na mão dura mesmo. E aí, Rosi Vargas? Eu estenderia isso um pouco mais, né? A necessidade do limite também para nós, os adultos. Os que já passamos da fase da pré-adolescência e da adolescência. E se nós puxarmos pela memória, nós vamos ver que esses limites colocados pelos nossos pais acabaram nos trazendo a proteção, a segurança, né? Hoje a gente vê muita postagem, muitos videozinhos falando você é de 1980 para trás, então você vivenciou brincar na rua, você vivenciou ter hora para dormir, você vivenciou almoçar e jantar ao invés de lanchar. Limite. Limite que a gente sente falta e que muitas vezes a gente deixa de colocar para os nossos filhos como uma rotina, dentre tantas outras coisas, e que na realidade trazem a segurança para quem está em formação. Lembrar aqui, o pessoal já está me chamando a atenção, você não falou da gente do Facebook, eu esqueci do Facebook, olha só, mas é a idade, eu fui falar do Sérgio Breves, que já está há 25 anos na rádio, olha a minha situação. Olha só, eu sou da época do computador à válvula, não é? Já tinha computador? Tá bom. Não, naquela... Rádio à válvula. Olha, negócio de rádio, ontem nós fizemos o debate na Rio, eu sempre mando um abraço, vou mandar hoje novamente, a audiência da rádio é muito grande ainda no AM, que é o ZYJ462, 1400 kHz AM, e o pessoal que ouve no radinho de pilha, o pessoal começou a me mandar foto pelo WhatsApp dos seus radinhos de pilha, foi uma enxurrada de foto, tinha uma foto com o gato olhando rádio, até o gato escuta a rádio Rio de Janeiro, então foi muito legal ontem, o pessoal que escuta, e tinha rádio bonito, rádio grande, então um grande abraço para vocês, o pessoal que escuta no carro também, e é claro, o pessoal do Facebook, o Facebook já compartilhou, cadê a Rosi? Rosi, você já compartilhou aí? agora tem essa vantagem, já botei a Sofia para compartilhar, porque quando a gente compartilha o programa, todo mundo que está na sua lista de contatos, de amigos, vai receber, se alguém gostar, vai também compartilhar, e aí vai criando uma corrente do bem, na divulgação da Rádio Rio de Janeiro, progressão geométrica, isso né? Exatamente, mas vamos voltar aqui, a gente está lendo aqui o texto em parte, do portal Globo, e tanto o Sérgio, quanto a Rosi, concordam que de vez em quando, é necessário ter uma firmeza maior, e quem manda aqui sou eu, eu tento falar isso para o meu filho, que tem cinco anos, ele tenta contestar, e ele só tem cinco anos, ele contesta, ele contesta, mais respeito, vamos lá, mas você sabe, continua o texto aqui, da jornalista, Daniela Toff, ela diz o seguinte, mas você sabe, que isso nem sempre funciona, né? É uma questão de, nós temos hoje em dia, uma situação, que os pais não entendem, meu pai mesmo, fala o seguinte, Eduardo, quando o seu avô, meu pai, ele não precisava me falar, ele só olhava, meu pai disse que um dia, estava no cavalo, para ir para uma festa, lá no interior do Nordeste, o pai falou assim, vai para onde? Desce, e não tem essa coisa de contestar, não tem essa coisa de mais porquê, como o texto aqui do Globo diz, o jovem hoje em dia, ele não aceita uma ordem, sem que você explique, como diz aqui, dezenas de vezes, o porquê, que você está dando aquela ordem, e a educação, ela, de certa forma, mudou nesse sentido, porque, antes, as pessoas falam, que bastava o olhar, não precisava sequer falar, o que aconteceu, Sérgio Breves? Olha, aí, é um conjunto de situações, primeiro, os espíritos, estamos evoluindo, os espíritos, estamos evoluindo, todos nós, os meios de comunicação, não estou jogando negócio de culpa, não é isso, os meios de comunicação, mostrando, não é, um mundo, um mundo de relação, você, lá no Nordeste, eu não sei de onde é que seu pai, seu pai, paraibano, paraibano, era um mundinho, ele conhecia, eu, há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, aqui em Friburgo, eu tive um sítio, o menino que trabalhava comigo no sítio, caseiro, ele, o lugar mais longe que ele tinha ido foi a Friburgo, que ficava a 20 quilômetros, quando eu trouxe ele no Rio de Janeiro, primeiro que ele falou que o irmão mais velho morava aqui no Rio, que era o fulano de tal, e ficou espantado, eu não conhecia o camarada, quando ele chegou, eu trouxe ele ao Rio para conhecer, ele entrou no prédio, aí passou uma senhora por mim, assim, por nós, ele falou, quem é? Eu falei, não sei, como não sabe? Nós morávamos no mesmo prédio, então, você vê que é uma outra realidade, é uma outra realidade, eles lá também tinham psicólogos, sabia, no interior, naquela época? Ah, é? Era uma madeira grande, chamada psicóloga, o cinto, era o psicólogo da época. Pois é, você apanha uma vez, você entra no processo de medo, não é? Você obedece, não porque você concorda, não porque você entende, mas você obedece por medo. hoje, não existe muito, não é? Normalmente, em casa, nunca houve isso, hoje você não bate em filhos. Não, e se bater, a criança, o adolescente já vai no Google e fala assim, conhece isso aqui? Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, isso é conhecimento, não é? Às vezes... Eu já vi muitos pais me falando isso. Sim, sim. Meu filho está me ameaçando com o ECA. Isso é um absurdo. Calma, calma, sem conflito. Mas tem um outro detalhe do que o Sérgio está falando, que aí, Rosi, eu te pergunto. Eu já vi pais me dizendo a seguinte frase. Eu fui bater no meu filho, ele olhou para mim e disse o seguinte, bate mais forte que não está doendo. Desafiando. O Sérgio falou em medo, que antes realmente havia o medo que impunha um respeito. Nós vemos muitos pré-adolescentes, até crianças, desafiando os pais quando esses batem nela. E aí, o que está acontecendo, Rosi? Na realidade, está faltando limite, mas a criança, o jovem... Exatamente. Eles estão, na realidade, testando, porque nós, como espíritos, principalmente reencarnados, nós precisamos de segurança. E se você é o meu responsável e eu não estou sentindo segurança, eu vou testar até onde eu estou seguro com você. Até onde eu acredito, confio, sinto firmeza para poder ser amparado nos meus medos. Porque são espíritos mais inteligentes que os pais, com maior preparo, com conhecimento tecnológico maravilhoso, sim. Mas nós não podemos esquecer que a doutrina espírita, ela nos dá uma firmeza e um fortalecimento para a nossa vida como um todo, que no livro dos espíritos, pergunta 132, diz o seguinte, qual o nosso objetivo reencarnando? É o progresso, é a evolução. E se o meu pai, Deus, criador de cada um de nós, que não tem forminha, como a gente ensina na evangelização, não tem forma, ele faz um a um. ninguém é igual. Ele me deu a tarefa, a missão de educar, de receber um de seus filhos para dar instrução, condução, carinho e amor, é porque eu tenho condições, mesmo que a minha condição intelectual seja menor. Então, eu como pai, como mãe, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu fico na dúvida, eu em alguns momentos entro em culpa, foi a melhor atitude? Erramos. Erramos. Mas, nosso pai nos deu essa tarefa, então eu tenho condições sim. Então, a doutrina espírita vem nos dar uma base muito segura e uma outra questão em cima do que vocês estavam falando, né? Antigamente, eu sou do tempo do olhar, a minha mãe olhava e eu sabia exatamente se estava agradando ou tinha que tirar o time. em mim. É igual a Sofia, né? Não. Mas hoje, nós estamos na era do diálogo. Nós precisamos dialogar. E isso é progresso, não é? Evolução total. E pessoas veem isso como algo negativo, né? Agora, tem um detalhe do diálogo, diálogo, você tem que ter isso desde cedo. Não adianta você largar. E isso que ninguém, pelo amor de Deus, não é jogo de culpa, não é? Mas você largar a educação do filho, educação do filho, que não é história, matemática, isso é na escola, mas a educação do filho, você largar na mão de uma outra pessoa, porque hoje, tanto a mulher como o homem, nós, a mulher saiu de dentro de casa, né? para ganhar o mundo, não é? E o filho, isso é um assunto muito delicado, extremamente delicado que eu estou tocando agora, mas o filho, não é? Que precisa ser educado pelos dois, não é só pela mulher, pelos dois, esse filho está sendo deixado ter uma educação por outras pessoas que às vezes não estão preparadas para isso. É verdade, é verdade. Hoje você, para se ver livre de problema, você entrega na mão da criança, porque ela já gosta disso, um celular, né? e ali ela vai mergulhar nessa questão de tecnologia e você, ótimo, ela está quietinha, está sossegada, não existe o diálogo, não existe o olho no olho. Meu filho, às vezes, me cobra. Ele fala assim, larga esse celular. Olha que vergonha, Sérgio Breves. Que bom! Eu sou um desastre. O meu filho, de cinco anos, entrou em culpa. Eu vou ler aqui, mas tem uma explicação para isso, pergunta 197, de O Livro dos Espíritos. Kardec me explicou a minha situação. Ele fala assim, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança, mesmo quando morre em tenra idade, aí os espíritos respondem, algumas vezes, o é, muito mais, por quanto pode dar-se que já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência e, sobretudo, se progrediu. Então, às vezes, você vê um filho de cinco anos te chamando a atenção de uma atitude que você não deveria estar tendo. Ele quer a sua atenção, ele quer brincar, ele quer conversar. E precisa, né? E a gente adulto fica preso no celular e deixa e negligencia. Isso no celular, no computador, no trabalho, não é? Então, entenda que eu não estou aqui falando que a mulher deveria estar dentro de casa. Não é isso. até porque, se você fizer isso, aqui na porta da rádio vai juntar muitas mulheres. Para me bater. Essa semana é o Dia Internacional da Mulher. Você toma muito cuidado que você vai dizer. A Sofia já levantou, a Rosi está ficando tensa. Então, você tem três minutos para se explicar antes do intervalo. Mas é porque, pelo progresso normal e natural, nós estamos, o mundo, Eduardo, o mundo inteiro. Não é a nossa família, não é o nosso lar. É o mundo inteiro. Nós estamos passando por mudanças imensas. E isso se reflete em todos os setores da vida. Inclusive, na questão da adolescência que é o nosso foco aqui. O adolescente está muito mais questionador. Agora, ele tem uma gama de informações e que não adianta você estar dizendo assim, vai fazer porque eu quero. essa atitude que nós falamos, que em determinado momento tem que ser assim, porque você vai gastar todos os argumentos e ele vai testar até onde vai a sua autoridade. Mas é necessário que nós tenhamos argumento, conversando. Hoje, e aí é um assunto que vai dar uma polêmica danada, nós não vamos entrar nele, a política mundial tem toda uma tendência, tem toda uma ideia e quanto mais brigas houver dentro de grupos e a nossa família é um grupo, quanto mais briga houver, melhor para a questão de dominação. Não é isso aí, mas isso é assunto para uma semana de discussão. E o adolescente tem um monte de informações e é questionador porque ele está precisando criar a sua identidade. Então, a crise vai existir. Essa crise da adolescência, não, porque era assim, na minha época não era. O seu pai passou por essa crise. Só que se ele peitasse seu avô, seu avô comia ele no couro. Exatamente. Então, ele tomou-lhe duas surras, o psicólogo. ele tomou-lhe duas surras, pensou assim, opa, não vou por aí. Hoje você não bate num filho, e aí o filho vai testando o limite por causa dessa crise. Ou seja, é um monte de coisas que estão vindo à tona. O necessário, diálogo desde cedo. Papo desde cedo. Então, já está chegando perto do intervalo, a Maria Clarice de Petrópolis falou que a Sheila é muito linda. Sheila, você vai ter que voltar e sentar aqui novamente. A Tereza do Peixinho está dizendo que é bom demais ver o Sérgio Breves e a Rosi. Muita saudade do Centro Espírita Leão Denis. Sofia nem era nascida, ainda estava lá ao lado de Jesus comandando os destinos do planeta. Vem missão para ajudar aqui na Terra. A Magali de Bangu dizendo que está na escuta. Muito feliz em ouvir os queridos amigos Rosi e Sérgio. Um grande beijo a todos. Obrigado, minha amiga. O César Savreda, nome difícil, hein, César? O Pedro César Pacheco de São Gonçalo, agradecendo aqui a Geraldo de Aquino pela fundação da Rádio Rio de Janeiro. Uma grande bênção em nossas vidas, é verdade. Devemos agradecer muito mesmo. A Zineida de Vazlobo, querido, um abraço apertado neste casal maravilhoso do coração. A Zineida de Vazlobo. Está aqui a Shirley do Rosário, ouvinte Assido, um grande abraço minha amiga Shirley. A minha mãe que ajuda a cuidar do meu filho está dizendo que lá com ela é só no amor. Ah, legal. E ele fala para mim, papai, com a minha avó é só no amor. Falei, aqui a lei é outra. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Aviso importante, desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Somos os únicos habitantes do universo? Essas e outras perguntas serão esclarecidas no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano no Centro de Convenções Sul-América. Venha travar contato com o conteúdo de A Gênese, livro básico da codificação espírita e que em 2018 completa 150 anos, iluminando novos tempos. Garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo Ensino Médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo Vies tem modalidade de financiamento a juros zero. O Ensino em Tempo Integral ganhou 500 mil novas vagas. E a base nacional comum curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Voltamos prezados ouvintes com o programa Analisando os Fatos Eu estou aqui muito bem acompanhado de Rosi Vargas que está aqui firme e forte só no amor não é Rosi? Só no amor Só no amor Já o Sérgio Breves é só no... É no amor também Eu sou mais no amor a Rosi é mais canadora do que eu É mesmo? É Rosi é muito mais canadora do que eu É mesmo Sofia? A Sofia que está aqui ao lado confirma Está vendo aí o discurso aqui Estão te pegando aqui em Rosi Então sejam todos muito bem-vindos Eu estou falando mais canadora Vamos mudar Ela é mais educadora do que... Muito bem Muito bem As mulheres agradecem Ele está se redimindo bem Olha a semana Olha a semana Para você que está chegando o nosso tema baseado aqui numa matéria publicada pelo portal O Globo Como colocar limites durante a pré-adolescência e a adolescência Por que é tão difícil lidar com o adolescente Eu digo com as crianças Mas já fica na pré-adolescência e na adolescência a coisa complica bastante Então trazendo a visão espírita que nos ajuda e com certeza vai auxiliar você que está aí nos escutando Por isso nós pedimos Divulgue o programa Compartilhe o programa Coloque nos seus grupos de WhatsApp Você pode continuar participando com aquela que foi eleita aqui A lindíssima Sheilinha O pessoal ouviu a Sheilinha Liga para ela 3386 1400 3386 1400 Mensagem de texto pelo WhatsApp no 984867633 984867633 Você também pode nos acompanhar pelo site www.radioredojaneiro.com.br Pelo site você pode ver e pode ouvir Vá lá no menu e escolha a sua opção Isso pelo computador pelo seu tablet e pelo seu smartphone também E um grande abraço ao pessoal do Radinho de Pilha que está nos acompanhando pelos 1400 kHz Ah Amy, vocês tem Radinho de Pilha? Não temos Não tem Olha, esse pessoal é antiquado mesmo E vocês tem? Mas temos uma amiga que durante a enchente que teve aqui no Rio aquele temporal ela se manteve na Rádio Rio de Janeiro com o Radinho de Pilha sabendo tudo o que estava acontecendo Graças a Deus Porque não tinha luz Não tinha luz Exatamente Então você trata de sair daqui e comprar um Radinho de Pilha Se alguém quiser fazer uma doação a Sérgio Breves e Rosir Vargas já pode ligar depois que eles aceitam um Radinho de Pilha Então, na matéria aqui do Globo a gente vai avançar na matéria a matéria é grande ela está num blog do Globo que é chamado Mãe e tem uma pergunta que é feita aqui na matéria do Globo que Kardec também fez e os Espíritos esclarecem muito bem Aqui no Globo está colocado assim Muitos pais relatam que sempre conseguiram colocar limites nos filhos durante a primeira infância coisa que o Eduardo não consegue Mas, ao chegar na pré-adolescência não sabem lidar com a postura mais argumentativa e desafiadora e acabam cedendo Por quê? Aí o psiquiatra que é o... deixa eu ver aqui o nome do psiquiatra que vai responder isso se ele é mestre em educação é o Gustavo Teixeira ele vai responder o seguinte Bem, muitas vezes a dificuldade de impor limites ocorre também na primeira infância Ensinar conceitos éticos e questões relacionadas ao respeito é muito importante em todas as fases Mas, sem dúvida a pré-adolescência é a mais desafiadora Está vendo aí, Sofia? Sofia está com que idade? 19 19, já passou Sofia não parece que tem 19 anos O jovem, ele ganha independência se identifica com o grupo de amigos não acredita mais passivamente em tudo que os pais falam e o poder de argumentação aumenta porque, cognitivamente ele está mais desenvolvido quando comparado à infância Por outro lado o pré-adolescente ainda é muito impulsivo tem uma tendência a tomar decisões precipitadas e baixa capacidade de avaliar riscos já que seu cérebro especialmente o córtex pré-frontal está no processo de amadurecimento E aí, Sérgio? Estou vendo que você está concordando com o psiquiatra aqui, né? E aí tem um assunto eu acho que você não sei se você trabalha com ou já trabalhou com terapia de casal Já, trabalho É... Como é que eu que xingo, brigo discuto saio no tapa com minha mulher vou passar desde cedo passar uma questão de moralidade de companheirismo de cumplicidade de respeito de equilíbrio Não vou porque é exemplo O que nós vemos é que boa parte das famílias não tem essa questão de respeito Eu duvido que sua avó levantasse a voz para o seu avô xingasse ele pela segunda vez porque pela primeira vez que ela fizesse um negócio desse eu não conheço o seu avô eu estou usando como exemplo tá, Eduardo? Eu não sei nem se eles ainda estão encarnados Já partiram Não é? Mas estou estamos na base da brincadeira mas falando um assunto muito sério O que nós vemos de desrespeito dentro das famílias como é que você vai passar para um filho que ele tem que me respeitar ou tem que respeitar a mãe se eu dou exatamente o exemplo radicalmente contrário disso Se eu desrespeito xingo, brigo as discussões hoje são comuns muito comuns O filho ouve e vê aquilo ali e diz Oi, peraí é o exemplo que eu tenho que seguir? Eu vou ter que questionar também É verdade E ele vai realmente ele leva você ao limite Mas se você tem um diálogo respeito carinho no amor falando aí da questão do amor se eu tenho tudo isso não é? é enxergo isso dentro de casa se eu vejo meus pais se respeitando se eles me respeitam essa cultura a criança absorve quando chegar na pré-adolescência que é um período questionador porque ele vai questionar o mundo não é só dentro de casa o adolescente ele vai questionar o mundo e ele precisa fazer isso porque o caráter dele vai ser formado exatamente dessa comparação e isso é conflito isso é crise normal e natural então concordo perfeitamente e por volta dos 14 15 anos é a última grande expansão cerebral ele ainda com 11 12 13 anos ele não teve isso ainda então ele ainda está em formação o poder de argumentação vai aumentando vai aumentando ele enriquece você conforme vai crescendo você vai tendo uma estrutura cerebral muito mais apropriada para receber essas informações não é? e traduzir isso para você é natural a crise crise vai ter sempre o seu pai teve eu tive você teve só que dependendo do tipo de cultura que também é altamente influenciado dependendo do tipo de cultura dependendo do ambiente familiar as nossas crises foram muito particulares muito pessoais Rosi Kardec perguntou no livro dos espíritos o seguinte questão 385 de o livro dos espíritos de Allan Kardec ele fez a seguinte questionamento aos espíritos que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade especialmente ao sair da adolescência é o espírito que se modifica? quer dizer a criança às vezes é calma e se transforma quando chega na adolescência ou é muito agitada e se acalma o que acontece quando entra nessa fase? aí os espíritos responderam é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era não conheceis o que a inocência das crianças oculta não sabeis o que elas são nem o que foram nem o que serão contudo afeição lhes tendes as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro isso aqui é muito lindo então você que é mãe muito lindo e profundo e aí o que acontece os espíritos estão explicando aqui que o espírito retoma a natureza que lhe é própria o que eles querem dizer com isso? que quando essa criança chega pra gente é a fase mais fácil dos pais cumprirem com a sua missão dando uma base a esse espírito mas como o Sérgio estava falando o conceito ele traz o esclarecimento mas é o exemplo que arrasta lá em casa nós rotulamos como momento família então tem vários momentos família pode não ser uma atividade que agrade a todos mas é o momento família nós temos um casal amigo também Cláudio e Cláudia que tem três filhos e idades bem diferentes hoje mais ou menos 17 13 e 9 mas desde pequeno também tem os momentos família ou seja tem uma atividade uma atividade social uma atividade filantrópica uma atividade de atendimento fraterno uma atividade em família e todos vão todos vão vivenciar todos vão compartilhar todos vão questionar e vão ser esclarecidos isso trazendo o que? uma base da vivência no mundo né? e que precisa ser feito desde pequenininho porque quando chega nesse momento da pré-adolescência ou da adolescência é o momento em que o espírito está se apossando da sua realidade como espírito está entrando num processo de mais consciência e conflito quem eu sou? o que eu tenho que cumprir junto a essa sociedade? que resposta eu tenho que dar para os meus pais e os meus responsáveis? vou decepcioná-los ou não? e a minha vontade? onde fica a minha vontade? gente é muito conflito é e por falar em conflito ó tenho 56 anos tá a participação aqui da eu se da penha tenho 56 anos e sinto falta da educação da época dos meus pais porque vejo tanta falta de respeito desses jovens de hoje falam palavrões em qualquer lugar discutem com os mais velhos e até com os pais meus pais só bastavam o olhar os pais passam muitas vezes como coleguinhas deles e muitos aceitam porque é moderno isso aqui é muito interessante Sérgio esse final da colocação aqui do eu se da penha que é o seguinte os pais passam muitas vezes como coleguinhas dos filhos e ainda acham bom porque isso é moderno e aí? é aí eu diria que é um processo de tentativa de compensar uma falta um processo de culpa você você precisa ser legalzinho com o filho por causa da ausência por causa da ausência aquilo que nós estávamos falando que eu pedi desculpas as mulheres continuam pedindo ninguém reclamou de você ainda eu estou monitorando aqui mas ninguém reclamou fica tranquilo porque pela sociedade moderna nós ainda não sabemos como é que isso vai ficar a sociedade está perdida ainda principalmente a sociedade ocidental nós estamos em crise e você está muito correto você o governo tinha que pensar numa possibilidade porque como os espíritos colocam que o amor de uma mãe é o maior amor que um ser pode votar ao outro se essa mãe tem que trabalhar de manhã à noite para poder botar comida dentro de casa como é que essa mãe vai poder dar esse amor como é que essa mãe vai poder dar esse cuidado com certeza a sociedade vai ter que rever isso ter energia para isso exatamente você com três meses de idade você coloca uma criança dessa numa creche sim não é por necessidade de trabalho mesmo sim não é por isso que eu estou falando não estou dizendo que a mulher tem que voltar para dentro de casa é um problema social exatamente em países mais desenvolvidos agora com a crise financeira mundial isso foi até um pouco comprometido mas muitos países desenvolvidos como Suécia e outros a mulher ela só trabalha um período e ela recebe para ficar outro período em casa ela recebe porque ela está trabalhando e ela está trabalhando para a sociedade porque uma mãe e um pai participativos não é só a mãe o pai também tem que ser participativo faz com que aquela criança se torne um adulto saudável e que vai trazer benefícios para toda a sociedade então o coleguinha não é a eu ser coleguinha é é é um processo de compensação por um processo de culpa não é eu sei que estou me afastando de meus filhos então quando eu estou com ele eu não posso contrariar eu não posso dizer um não isso é muito comum muito comum e aí vira essa bagunça porque quando isso vem desde cedo e aí aos 13 anos 14 15 que é a idade normal da crise não é como é que você vai colocar a partir dali colocar limite a princípio nesse momento está tendo uma revolução física que você não se entende a voz engrossa e afina e o corpo fica diferente isso traz um conflito imagina numa cabecinha toda essa salada de fruta que nós estamos falando aqui desavenças familiares desrespeito ausência culpa olha que caldo de cultura não é só com muito amor aqui ó a Érica de São Gonçalo fala o seguinte olá Sérgio Breves Rosi convidados ótimo programa tenho uma adolescente em casa 13 anos que me deixa de cabelo em pé mas na medida do possível conseguimos manter as regras e diálogo abraço a todos a gente que agradece ao facebook está bombando aqui o pessoal o Valdeck Boaventura está mandando um abraço está falando que vocês fizeram acho que uma palestra está lá também no aniversário da casa deixa eu ver o nome da casa aqui Valdeck do Centro Espírita Deus, Luz e Amor de Realengo o Sérgio fez um estudo lá no dia do aniversário da casa um grande abraço para todos aí da casa de vocês o Leonardo Matos um grande abraço Tânia Monteiro Batistela Marilene Ferreiro Cris Cascardo Simone Cruz Leoninda Mara Aragão Sara Arantes Selma dos Santos Leia Chagas Sueli Afonso Rosângela Nascimento Neide Maciel Vilma Miranda Wilson Felipe todo mundo aqui mandando um abraço para vocês Genedi Silva Rosi Rodrigues aqui é Rosi Vargas aqui tem Rosi Rodrigues Vera Coelho Rita Freitas Liz Fortes Eloísa Helena Pereira Bernardo dizendo que gosta muito do Sérgio da Rosi vocês estão fazendo um sucesso danado mas quem aqui já falei a Xirre do Rosário a Marlene lá do centro também sempre acompanhando com o seu maridão Luiz Felipe Coelho grande amigo Idelvanira Barreira Manhãs Rosalva dos Santos é muita gente aqui e aí vamos voltar lá no Globo na matéria vai falar sobre os castigos que aí é perguntado ao psiquiatra e os castigos como devem ser e aí diz assim não sou a favor de chamar de castigos mas de consequência lógica pelo comportamento errado chegou depois do horário combinado perde regalias por exemplo brigou na escola perde a festa do final de semana e por aí vai é você que é mais incisiva como é que funciona aí Rosi Vargas gostei dessa que eu já aprendi é incisiva mais incisiva do que o Sérgio como é que funcionam os castigos como é que numa visão espírita como é correto lidar quando o filho não obedece uma ordem na realidade a gente está trabalhando ensinando para os filhos que nós temos direitos e temos mas nós também temos deveres é assim que nós nos tornamos responsáveis frente ao nosso mundo como espírito ao nosso planeta então é necessário não o termo castigo vamos trocar isso aí mas a responsabilidade pelos seus atos se eu deixei de cumprir uma das regras e as regras precisam ser bem determinadas pelos pais por isso a necessidade de um diálogo entre o casal para que seja o mesmo encaminhamento dos dois nós pensamos diferentes eu e o Sérgio mas nós sempre conversamos e chegamos a um denominador comum na educação das nossas filhas que são dois espíritos extremamente diferentes e como pais todos querem educar os filhos da mesma forma para ser justos mas isso acaba acontecendo uma injustiça nós precisamos lidar com cada uma de acordo com a sua necessidade então é preciso ensinar as regras são essas nós determinamos porque nos foi dada essa missão né agora se não cumpriu a regra tem a consequência de não ter cumprido isso é muito legal funciona bastante agora tem os acordos né podemos acordar determinadas situações determinadas escolhas esses momentos família né hoje nós vamos passear para determinado lado fazer determinada atividade enfim existem os acordos mas as regras são necessárias e dão base e segurança para ir não só para jovem para adolescente mas para criança também a gente tem cinco minutos e tem umas perguntas aqui importantes complementa aí que eu quero que você responda aqui sobre alienação parental uma coisa completando o que a Rosi estava falando não é não imponha uma regra que não venha a ser cumprida aí a coisa desgringola a coisa desanda se for uma regra vai acontecer isso se acontecer aquilo faça isso e coloque em prática você vai ficar sem sair final de semana um exemplo sim aí é o jovem fez aquilo porque ele vai testar se você não então tá eu vou quebrar o seu galho dessa vez aí acabou aí acabou coleguinha né aí virou coleguinha mandar um abraço pra Magali de Bangu tá dizendo que tá na escuta aqui também a Dalva de Padre Miguel ela fala sobre alienação parental e aqui pelo Facebook a Mafi Mafi pergunta também como fica na questão do divórcio como fica essa questão da educação então são duas questões aí relacionadas o divórcio e a alienação parental a gente tem pouco tempo vamos tentar resumir isso aí Sérgio o que é alienação parental pra quem não sabe é você simplesmente deixar de lado se alienar como pai é isso que nós tínhamos já falado um pouco de você deixar na mão da babá a educação daquela criança e essa coisa também quando há o divórcio por exemplo a mãe fica colocando o filho contra o pai o pai colocando o filho contra a mãe isso é um crime não é nem com o outro do casal é com a criança você vai destruir na cabeça daquela criança determinados valores isso é um crime eu poderia falar um monte de coisa aqui são palavras chulas então não vamos falar mas é um crime fazer isso com uma criança você usar a criança pra pisar no outro e isso trará consequências graves quando entrar nessa fase da pré-adolescência e da adolescência e da relação já vi muitas muitos filhos se afastarem de pai ou de mãe exatamente por essa lavagem cerebral isso é uma lavagem cerebral é uma é um crime o que se faz com um caráter de um ser humano vamos ver a Rosi também sobre isso e aí Rosi como é que fica a cabeça de uma criança que sofre alienação parental precisando de pais precisando de pessoas que lhe deem isso tem sido infelizmente muito comum lamentavelmente muito comum você deve pegar muito dessas brigas dentro do consultório é lamentável o negócio porque nós precisamos de segurança seres humanos nós precisamos de segurança nós precisamos de colo nós precisamos de amor e se nós não recebemos isso de quem é o nosso responsável eu posso buscar em outros ou eu posso me revoltar com essa situação e aí meus pais vão se colocar naquela situação o que eu faço onde foi que eu errei né a Máfi está agradecendo aqui dizendo obrigado pela prioridade do assunto do divórcio e alienação parental meus três filhos não querem nem falar comigo nem respondem mais no whatsapp e aí você vê na questão 582 do livro dos espíritos kardec perguntou pode-se considerar como missão a paternidade e a maternidade claro é sem contestação possível uma verdadeira missão é ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro quem faz isso responderá perante as leis divinas como um crime de extrema gravidade porque você está afetando talvez para o resto da vida a parte emocional daquela criança e vira um adulto cheio de complicações exatamente e às vezes e isso é muito usado o poder financeiro onde você compra o filho você dá tudo e o outro do casal que não tem tanta chance e aí a mulher leva uma grande desvantagem nisso você compra aquele filho através do tablet mais bonito do computador mais bonito e por aí vai infelizmente somos seres humanos como diz uma grande amiga minha Iná Castro todos fazendo o melhor mas às vezes o melhor que a pessoa está fazendo para ela não é o melhor e eu não tenho uma boa notícia agora não temos o melhor o programa está acabando agradecer a Cria Cristiane Cristiane falou que dá almoço mas não dá lanchinho não dá janta a gente já riu muito aqui com você hein Cristiane Maria Clarice um grande abraço a Rose da Ilha a Darléia de Santalejo que está mandando mensagem aqui muito obrigado a todos vocês obrigado obrigado a Rosi Vargas obrigado ao Sérgio Breves que se Deus quiser voltarão agradeço a Rosi ela que conseguiu ele estava assim não sei vamos ver se a Rosi fala vamos por isso que é bom ser incisiva ela dá logo a ordem e resolve o problema e o que eu falei? sim senhora é assim que se faz e agradecer a Sofia que está aqui também gostou do programa Sofia? a Sofia gostou gente o Pablo também gostou o Caio também gostou a Xelinha que foi elogiada aqui disse que é muito linda também gostou muito muita paz a todos até o próximo Analisando os Fatos se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Agradecimento dos Mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte